A CIDADE NO BRASIL 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 A totalidade de Deus está... Por isso que é o que a pessoa tem problema, né? Porque o todo universal, a riqueza, por isso que está na Bíblia assim Cordeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais Nós somos cordeiros com Cristo E a pessoa chega lá e fala que não tem não sei quantos reais e paga uma conta Porque está amarrado aqui no poço das rãs Não é, não é? Então, a gente não consegue passar isso pra todo mundo Mas que dá vontade, dá, né? Não é? Mesma coisa que a pessoa dá um cantil de água aqui, dá uma rende de sede Não sabe o que é que é água, né? Quando ele descobriu, Jesus descobriu esse todo, que é o mim Ele descobriu não esse ponto, ele descobriu o branco Que foi também que está em Isaías, em Moisés, né? Não terás outros deuses ao lado de mim Quando Moisés descobriu esse mim, em mim, onde ele estava Ele disse o eu sou, não foi? O que é o eu sou? É cada mim que integra o todo Então, quando Jesus diz, ninguém vai ao pai senão por mim Ele está dizendo que só vai a Deus quem se integrar a Deus Não é personalizado em Jesus Cristo O budismo diz a mesma coisa O Krishna diz a mesma coisa E aqui tem assim Naquele dia conhecereis que estou no pai Quer dizer, este está no todo Vós em mim Porque o mim é esse aqui Se o mim é Deus Vós em mim Todo o mim que estiver aqui Esse, esse, esse aqui Todo o mim que estiver no todo É a mesma natureza Estou dizendo aqui Daquele dia conhecereis que estou em meu pai Vós em mim Tá? O mim é Deus E eu em vós Agora eu pergunto o seguinte Onde é que foi o ser humano numa dessas, hein? Cadê o ser humano? Porque a pessoa sempre assinava cheque Dizendo que era ele Onde é que foi Nesse contexto todo aí Onde foi parar essa criatura? Hein? Ela evoluiu a ponto de chegar a isso? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com o Paulo Quando ele disse O Cristo vive em mim? Cadê o Paulo? Hein? Sumiu É, ele dizia Eu morro todos os dias, né? E é por isso que eu vivo Então, o que morre nele É o ego dele Que morre, né? Tinha vida? Não A vida é não Então Não tinha vida Não tinha vida Deus é vida Entendeu? Então, Pana Quem está estudando por algum tempo aqui Vai estranhar mesmo isso aí Porque eu parto direto no absoluto mesmo Foi a única forma que eu vejo Da pessoa mudar da água para o vinho O tipo de vida que estava vivendo Esse negócio Da pessoa pegar um curso da verdade Com 20 anos de idade E está com 90 Depois eu falo assim Quem sabe com 95 já posso aprender A largar minha bengala? Entendeu? Ó A coisa é direta Tem umas centenas de casos De pessoas Pessoas aqui, ó Conhecido meu Eu trabalhava na firma lá Que eu trabalhava antes Ele era projetista Trabalhava com o Nanquim Ele ia desenhar A hora que ele estava com o Nanquim Prontinho aqui na régua Dar uma ferroada no estômago dele E fazer assim E borrava tudo o desenho Expliquei isso aí pra ele No dia seguinte Nunca teve mais nada E as pessoas ficam encatinhando Tem um filho pródigo A vida inteira Não, não sei o que Mas tem encarnação Não sei o que Isso aí Isso aí é anticristo Falando que tudo é Deus Gente, tudo se fala aí É muito É, precisa ser muito bem Colocadas as coisas Porque ninguém vai dizer Que ser humano é Deus Muito pelo contrário Mas quando o ser humano Deixa de colocar a sua importância A sua presença Pra reconhecer Quem está realmente presente ali A coisa rola Né Essa é a vida pela graça Não dá pra 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 Convencer ninguém disso É só a pessoa fazendo A mágica Eu queria dizer uma coisa A coisa não vista Não é pensada também Não, ela é contemplada Ela é vista Isso que Não é fácil, né Porque a gente tem que Ir além do pensamento Pra perceber A coisa não vista O que acontece É aquilo que eu falei Quando a pessoa Não enxergou a não vista Não era esse só o problema É que ela enxerga Um 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 negativo Né Porque tem pessoas Por exemplo Quero dizer o seguinte A pessoa não precisa Enxergar uma verdade absoluta Pra ela ter suprimento A coisa está acontecendo Pra todo mundo Naturalmente O suprimento está sempre Até sobrando Pra todo mundo No mundo inteiro Que se perde por dia de coisa De tudo Está sempre sobrando Agora Onde entra o medo A preocupação É que são os bloqueios Quando a pessoa conhece isso Ela deixa de bloquear Né Ou dá isso também A esse negócio Da palavra Que Jesus deixou A palavra de Deus Que todo mundo fala Que acredita Piamente na palavra de Deus É Mas a todo momento Nós estamos negando isso Né É Esse negócio De um imprevisto De falta de dinheiro De uma doença E tal Você está esquecendo De uma palavra de Jesus Estarei contigo Todos os dias Até a consumação Agora isso é uma coisa Que a gente fala Que acredita Mas numa hora Dessa aí Você deixa de acreditar Porque se ele está Com você todos os dias Essas coisas Não podem acontecer Se está acontecendo É a tua parte humana Que está negando Exatamente Agora Por isso que eu falei Que é uma vida meditativa Não é A pessoa pega isso aqui Hoje E fala Nossa o que Mandei com os conhecidos No lugar interior A pessoa pegou isso aqui Nossa que beleza Isso aí Mas é muito avançado Não tem avanço nenhum Qual é o impedimento Que uma pessoa Qualquer um Tem De ficar quietinho Sabendo que Qualquer um Que nós paramos na rua Ele vai concordar Que ele não é visto Como ele é Eu sempre falo Que a parte vista Estava no supermercado Nas pastilhas do supermercado Mesas atrás A parte vista Não é o ser Então qual a dificuldade Que a pessoa tem Porque Tem pessoas que acham assim Não mas Faz muitos anos Que ele mexe com isso Isso aqui começou a funcionar Para mim Logo no começo Que eu descobri Faz 20 anos Que eu estou falando Sobre isso Não levei 20 anos Para fazer funcionar Sabe Agora O erro É que por exemplo Aquela questão De evolução Vamos falar assim Não Você tem mais facilidade Porque você é mais evoluído Faça o que está dizendo aqui Não fica Filosofando em cima Fique em silêncio Já cansei Vários casos De pessoas na firma Que ligam lá Até clientes lá Você não vai acreditar No que eu vou falar Para você Até eu falo Se nem vou dizer Não fala Mas nem vou dizer Não fala Mas se eu disser Você faz Faça Mesmo que você acreditar Faça Faz e funciona Entendeu Por que funciona Porque não é O ser humano Decorando isso aqui Que vai fazer a obra Entendeu É o não feito Não visto Que é Um com a obra Já É tudo pronto Isso aí Quando tudo é Deus Entendido Essa palavra é Significa o que? Que todo o bem Existente no universo Todo ele Já está aqui Não tem Não tem mais um pouquinho Para vir amanhã E é esse que é o segredo Agora é evidente Que Quanto mais Você vai lendo Você vai conhecendo Mais o universo de Deus Por que? Por causa do condicionamento Você vai conhecendo mais Tem artigos que falam Só Sobre o permanente Só o que é permanente Se nós tivermos Certeza absoluta De que tudo que nós temos aqui hoje Invisível Nós vamos ter sempre Quem vai ficar se apegando Para ficar de micharia Não é? A pessoa às vezes Estraga o dia O Jesus falou assim Se te roubarem a túnica Dê também a capa Porque ele está enxergando As coisas não vistas E os outros Não, mas ele roubará a capa Esse ensinamento aí Deve ser para algum Tolo aí Então Isso aqui só funciona Com o coração de criança A pessoa fala assim Está fazendo para fazer? Eu posso fazer? Sei Então O telefone Dúvidas 5, 2, 1 9, 4 8, 1 Darcio Darcio A dúvida é o seguinte Tem pessoas Que confundem o fato De eu falar Que ninguém precisa de ninguém Porque o Deus é É onipresente Com o fato de não poder ligar Para comentar um assunto Não é nesse sentido É Vamos dizer Radical assim O que eu sou contra É aquilo que eu fiz Em 84 Tão de idade Até ela participou lá Seis meses Repetindo toda semana A mesma coisa Depois de seis meses Todo mundo assim Que dia que você vai repetir o curso? Entendeu? Então foi um negócio Que eu aprendi Que está errado Quando a pessoa Isso é dedicada Primeiro que se ela Não tiver tempo Para se dedicar a isso Não vai haver uma dedicação Porque o tempo É a coisa que Que vem Está não vista Invisível Prioridade É Por exemplo Nunca me faltou tempo Para isso Nunca E Até eu sempre falo Que quanto mais tempo Eu mexo com isso Menos tempo Eu preciso mexer Com as coisas do mundo É Paradoxal Mas é assim Fazer meditação então Então vamos fazer meditação agora Vamos fechar os olhos Reconhecer Que do jeitinho Que nós estamos aí Não vistos Nós somos Deus mesmo Tá bom Tá Silêncio Sem forçar a mente Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti